Fala aí galera, estou aqui novamente com o Moto G8 Power Lite Ele está aqui com esse probleminha aqui que aparece Head State e uma mensagem longa A gente consegue fazer ele ser identificado aqui Se ele ficar iniciando várias vezes, tem esses pontos aqui Esse e esse ponto aqui É o ponto de jumper ideal dele Vai fazer ele iniciar Agora deu um erro aqui, eu acho que foi porque eu toquei, não sei Eu vou iniciar ele de novo Ele acabou de se desconectar ali Vamos tentar fazer ele ser reconhecido Bom, aqui ele já está fazendo o que eu falei De iniciar várias vezes Então vamos fazer a conexão via jumper Eu vou fazer o de ampeamento aqui Aí ele já conseguiu iniciar ali Bom, agora já carregou aqui as informações de trabalho que a gente precisa O programa que a gente vai usar é o ShimmeraTool Ele tem esse nome aqui, mas se você for pra ShimmeraTool no Google você acha o link de download principal dele Eu vou deixar no link da descrição também Certo, tem uma ROM que eu deixei disponível Já que eu fiz o procedimento aqui Eu só consigo trabalhar com aquela ROM aqui Pode ser que dê pra trabalhar em outro lugar, mas o meu conhecimento não me deixa trabalhar em outro lugar a não ser aqui Então eu sei que dá pra trabalhar com ela nesse software aqui E não conheço nenhum outro, nem alguém que conseguiu trabalhar fora desse software Então vamos usar ele Beleza, dentro das opções de trabalho a gente tem aqui Geral e Advanced A gente vai escolher na aba Advanced Que normalmente não vem nela Vem na aba geral Então dentro da aba Advanced tem Store e Restore Então eu vou usar aqui a guia Restore Eu já fiz o download do arquivo A gente não precisa descompactar, tá? Ele vai estar aqui no meu campo de download que eu já fiz Moto G8 Power Lite, ROM Limpa Esse arquivo de download a gente precisa Aqui, é só confirmar Não precisa mexer em nada Abriu ali, é só confirmar Então finalizou aqui o processo de Flash O processo de Restore, né, no caso Aqui é o processo que a gente fez, tá sem foco Aí Store, Restore, Backup Finalizou, o aparelho já começou a iniciar sozinho Não precisei apertar pra ligar O aparelho já iniciou Ele inclusive Está com dados Porque eu não pedi pra formatar a memória dele, ó É só pedir pra restaurar ali a parte da ROM Então ele está com os dados do cliente, ó Acredito que aqui foi tentado fazer um root Então tem essa vantagem também Esse método aí de Flash do firmware vai Fazer o aparelho voltar E não vai apagar os dados Normalmente isso acontece quando o pessoal tenta fazer root, né Ele apaga e tal Aqui está com dados tudo certinho Tá pedindo pra pôr a senha Nem eu sabia que ia estar assim Mas está Então o aparelho do cliente Deixa eu ver a chamada Cadê? Eu perco a chamada Aí Dá pra mexer só o básico aqui nessa parede Porque ele está bloqueado Então por enquanto é isso A parede aqui está iniciando com os dados do cliente E tudo certinho Só voltar a funcionar Já apareceu ali Chamada de emergência Significa que o sinal está subindo tudo certinho Só botar pra funcionar